Oi pessoal, então olha só, o pessoal está perguntando o que é esse equipamento que a Arqueria Curitiba está disponibilizando para os arqueiros Então vou mostrar para vocês hoje o que a gente está mandando para os nossos arqueiros que possuem equipamento O que a gente está mandando, não, está disponibilizando é essa corda, que é uma corda de treino Com essa corda de treino você pode colocar no arco e pode ficar espalhando, pode fazer quantos dry fires for que não vai estragar o teu arco Então a gente está nessa necessidade de que está querendo treinar, mas só que a gente está na quarentena Então muitas vezes a gente não tem um anteparo dentro de casa, a gente consegue atirar o mesmo que tem um anteparo Essa corda vai fazer com que você consiga fazer diversos exercícios para você treinar sua forma, para você treinar a ancoragem Para você treinar como você larga a corda, enfim, dá para você fazer um monte de coisa Então esse é o equipamento que a gente está disponibilizando, é essa corda aqui Então galera, se eu não entrei em contato com vocês ainda, eu estou entrando em contato ao longo da semana Para quem são os arqueiros, os arqueas da Arqueria Curitiba, entre em contato comigo, manda mensagem para mim Fala assim, oxi, manda para mim aí, isso aí, dá um jeito aí, vamos ver como é que a gente faz Beleza? Mas está aqui, está disponível para vocês Quem for arqueiro da Arqueria Curitiba, equipe arca, aí vamos ver os mensalistas, está tudo disponível para vocês E se você não tem arco, não tem problema, você vai receber um outro equipamento que depois eu vou mostrar para vocês Essa corda não serve só, mais um outro detalhe, essa corda não serve só para arco recurvo, serve para arco composto também Então quem tiver o arco composto, a gente vai colocar o deloop e vai ajustar para poder fazer Porque ele vai dar a mesma puxada, ele vai ter o mesmo comportamento de uma corda, você vai ter nessa corda de treinamento Tá bom pessoal? Então, além de vocês receberem, além de estar disponibilizando essa corda, você vai receber exercícios próprios para serem feitos aqui Tá bom? Valeu, obrigado!